Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um episódio do Curso em Vídeo Responde. E aí? E aí? Tá com saudade? Tá com saudade? Fala a verdade, tá com saudade. Como é que tá de férias, meu pequeno gafanhoto? Eu tô de férias, peronomútil, porque a gente tá trabalhando pesado numa notícia que eu tenho que te dar nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto que o normal, bem mais curto que o normal, porque ele vai responder uma pergunta que se repete. Começando com o Darlan Santoro. Quando sai o curso de banco de dados? E ao Darlan, algumas vozes se unem. Gustavo, eu te amo. Curso de banco de dados. Professor, faz aí um curso de banco de dados. Não, Mara, você pretende criar um curso de banco de dados? Chega de férias, eu quero bancos de dados. Pra trabalhar, vagabundo, banco de dados. Eu quero curso, eu quero curso. Sai, tá fora do ar. Aí, como é que eu faço o login? Eu quero curso de banco de dados. Você já falou? Sempre tem um abençoado desse. Então, atendendo aos pedidos, adivinha o que a gente fez? Adivinha o que a gente fez? Adivinha o que a gente fez? Isso mesmo! Olha a dica aí. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. E aí? Já deu pra ter uma ideia do que vem por aí, né? Então, prepara aí. Anota na sua agenda. Dia 15 de fevereiro de 2016. Essa é uma segunda-feira. E esse é o dia em que vai começar o tão esperado curso de banco de dados. Você não tem noção do quanto a gente está preparando. Na verdade, não é um curso conceitual de banco de dados. Ele é um curso de Linguagem SQL Porque assim, você fez o curso de Algoritmo com a gente Depois fez o curso de PHP com a gente Agora você vai fazer o curso de MySQL com a gente E depois você vai poder juntar tudo Anota na sua agenda, tá aqui ó Você tem encontro marcado com o curso em vídeo Tem encontro marcado comigo, que sou seu professor E nós vamos começar o curso de Banco de Dados Com Comandos MySQL Então prepare o seu computador Porque a gente vai transformar ele num servidor de banco de dados E você vai aprender a fazer os Comandos Então é isso meu querido Eu fico por aqui, esse vídeo foi curtinho Só pra mostrar as novidades E dizer que a gente não tá parado, a gente não para A gente trabalha E dá uma dica Além do curso de Banco de Dados Tem um segundo curso Só que eu não vou falar agora Eu vou deixar vocês se corroendo Mas uma dica, não é de programação Um forte abraço Até lá Tchau 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 Tchau